Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Olá, tudo bem com você? Eu sou o Diogo Moita, da 3DM Maquetes Eletrônicas e hoje eu vou dar continuidade à aula sobre porcelanato. Se você não assistiu à aula passada, o link está aqui embaixo na tela e também está na descrição desse vídeo. É importante que você assista à aula passada, porque senão você não vai entender essa aula. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Na aula passada, eu te ensinei a criar um material de porcelanato com cor sólida. Então, você sabe como configurar a cor desse porcelanato. Mas, e se o seu cliente te pedir um porcelanato com textura? Como tem tantos aí no mercado? Como você faz? Pois bem, é sobre isso que iremos tratar nessa aula, sobre como colocar textura aqui nesse material, ficando legal. Porque textura tosca é fácil. A gente vai ensinar aí a colocar textura bacana nesse material. Então, vamos lá. Primeira coisa, pega seu conta-gotas, seleciona o material desse piso, abre aí o editor de materiais do V-Ray e aí a gente tem aqui o material que a gente criou na aula passada. Ótimo. Esse diffuse aqui primeiro, você se lembra, né? A gente colocou ele só para a gente conseguir mapear este material nesse objeto. Então, deixa esse diffuse quieto, tá? Eu vou até fechar ele. Pronto. O nosso material mesmo está aqui no layer BRDF. Ok? Então, está bom. Vamos clicar aqui nesse M maiúsculo do canal diffuse. Maravilha. E aqui a gente tem aquele mapa textiles que nós aplicamos na aula passada. Maravilha. Como a gente faz para colocar uma textura nesse material? É muito fácil. Vai lá em cima em Color Tiles, que é a cor das peças aí. E está vendo esse M minúsculo? Pois bem. Lembra, aqui a gente configura a cor do porcelanato e se a gente quiser colocar uma textura, vai nesse M minúsculo aqui embaixo. Vamos colocar um text bitmap e vamos escolher. Pois bem, esse daqui é o Megapack de texturas, tá? Que eu sempre uso aqui na produção do dia a dia aqui do nosso estúdio e uso também em todos os tutoriais, tá? Esse Megapack está à disposição lá na nossa loja, lá no nosso site. Vai lá. Isso daqui é uma ferramenta, ferramenta é uma biblioteca, né? É uma biblioteca indispensável, tá? Todo mundo quer trabalhar com maquete eletrônica, é indispensável ter uma biblioteca de texturas bacana, completa, organizada. Porque às vezes você tem textura, mas não consegue achar, né? Então, tá bom. Uma das pastas aqui, dessa coleção do Megapack, é a pasta sobre pedras, tá? Vamos entrar nela. Pois bem, aqui tem um monte de textura de granito, de mármore e tal. Você fica até tonto só de olhar para tantas texturas, tá? Então, vamos pegar essa terceira aqui, ó. Pedra 003, tá? É um mármore isso daqui. Deve ser tipo, sei lá, um travertino, creme marfio, enfim. Clica duas vezes nela. Pronto, peguei. Deixa eu até dar um preview. Olha lá a nossa textura de mármore. Ok. E deixa eu dar um preview de novo. Pronto, tá lá. Tá aplicada. Eu vou renderizar aqui na nossa telinha, para você ver como está ficando isso daqui. Vamos lá. Beleza. Terminou de renderizar. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Pois bem, você vê que ele mantém aqui a configuração aqui do rejunte, tá branco, na espessura que eu configurei e tal. E a gente já vê a textura que a gente escolheu no piso lá embaixo. Mas, tem um problema aí. Deixa eu abrir aqui o Mega Pack. Pedras. Olha aqui a textura que a gente escolheu. Olha, essa textura, ela foi aplicada no piso inteiro. E não é isso que a gente quer. Olha só, a ranhura começando aqui e vai, vai. Não, não é isso. Ela tinha que ter se repetido, né? Essa textura deveria ter sido aplicada em cada uma dessas peças. E como que a gente faz para aplicar cada uma dessas peças? Pois bem. Vamos lá em BRDF. Opa. Vamos lá, amigão. E aí, lá no diffuse, olha só. Horizontal Count, ele está com 5. Vertical Count, 5 peças por 5 peças. Deixa eu aumentar um pouco aqui a espessura do rejunte, para você conseguir visualizar. Pois bem, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E na vertical, a mesma coisa. E olha só, a textura que a gente escolheu lá do Mega Pack, tem uma só aplicada no nosso mapa inteiro. Isso está errado. Então, como a gente faz? Vai lá em Color Tiles, clica nesse M. Lembra? Foi aqui que a gente aplicou a nossa textura, né? E aí, lá embaixo, Repeat. Vamos colocar 5 e vamos colocar 5, tanto no U quanto no V. Ok. E olha só, aqui no Preview, pronto. Olha lá, ele repetiu a nossa textura 5 vezes, tanto na horizontal quanto na vertical. Maravilha! Eu vou aumentar um pouco aqui o Color Variance, para você conseguir visualizar melhor. Deixa eu voltar aqui a espessura do rejunte, para não ficar muito feio. E ok. E agora, deixa eu selecionar só a parte de baixo ali. Vamos renderizar só essa parte aqui, para você visualizar as alterações. Aí, está terminando de renderizar. E olha só que bacana. Eu coloquei a variação de cor bem alta, né? Então, a gente vê que tem umas peças que ficaram bem mais escuras do que outras. Mas, já dá para ver que aquela textura que a gente escolheu, está sendo aplicada uma em cada peça. Ótimo! Maravilha! Está mapeado certinho. Beleza! Tudo bacana! Mas, tenho certeza que tem alguém que está vendo esse vídeo, que está falando, Puts, Diogo, na boa, velho, vou ser franco com você. Não ficou bom isso daí. Por que não ficou legal, galera? Está tudo certo, pô! O problema é que ele está repetindo aquela textura de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mesmo a gente colocando essa variação de cor, dá uma melhorada, é verdade. Ela dá uma quebrada na coisa, melhora. Mas, ainda assim, eu fico vendo uma repetição muito grande. Ele está repetindo demais essa textura. E isso é uma coisa que sempre detona a nossa maquete. E a gente sempre quer evitar essa repetição aí, muitas vezes seguidas, tá? E esse é o problema do material. Então, como a gente faz para resolver isso? Pois bem, gente. Deixa eu trazer aqui aquela biblioteca. Essa daqui é a textura que a gente escolheu. E aqui no Megapack tem várias texturas que alguém já fez esse serviço para a gente. Por exemplo, olha essa daqui. Ela tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 na vertical por 2 na horizontal e não tem uma peça igual à outra. Olha a próxima. A próxima tem 1, 2, 3, 4 na horizontal por 4 na vertical e não tem uma peça igual à outra. Na hora que a gente utiliza uma textura como essa, o problema está resolvido. Beleza? Então, vamos pegar uma textura como essa daqui. Como a gente faz, gente? Bom, vamos voltar lá, né? Voltar lá no nosso material. Vamos lá no canal Difuse. E aí, lá em Color Tiles, clica nesse M maiúsculo. Aqui era essa texturazinha que a gente pegou, né? A primeira, essa daqui. Então, vamos trocar. Clica nos três pontinhos aqui. Estamos lá no MegaPack, na pasta de pedras. E aí, vamos escolher aquela textura que tinha 4 na vertical e 4 na horizontal. Essa aqui, 0, 5, 3. Selecionamos ela. Pois bem, vamos... Se vocês se lembram, deixa eu abri-la de novo aqui, um minutinho. Aqui. Ela já é repetida, tá? Então, ela tem 4 na horizontal, 4 na vertical. Então, vamos voltar lá embaixo. Porque, olha só, eu botei ela para repetir 5 vezes na vertical, 5 na horizontal. Deixa eu colocar 1 e 1. Ok. Maravilha. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Não, tá bom. Vou reenerizar aqui para você ver o que está acontecendo. Aí. Beleza, muito bacana e tal. Mas tem um problema aqui. A textura não está batendo. Você está vendo que tem uma linha aqui e o rejunte está aqui do lado? Pois bem, a gente precisa alinhar uma coisa com a outra. O que está acontecendo? Gente, essa textura que eu escolhi, ela tem 4 peças na horizontal e 4 na vertical. Então, vamos acertar. Porque a nossa textura aqui, ela tem 5. Olha lá. 5 na horizontal e 5 na vertical. Configure isso daqui para 4 e 4. Tá bom? Dá um ok. Na hora que você fizer isso, já vai resolver uma parte do nosso problema. Não tudo, tá? Você vai ver que tem outro problema aí. Mas vai resolver uma boa parte. Olha aí. Está batendo, né? Eu estou vendo que está batendo. Mas tem uma linha aparecendo aqui. Tem uma linha aparecendo ali. Outra aqui. O que está acontecendo? O animal, você configurou só o canal diffuse. Você esqueceu de arrumar a reflexão, o canal reflection. E o bump, tá? Eles estão errados ainda. Então, volta lá no teu material. Lá em reflect. Lembra? A gente aplicou um textiles em reflection também. E olha lá. Horizontal está com 5. Bota 4. Vertical está com 5. Bota 4 também. Dá um ok. E não esqueça de fazer isso também no bump. Vamos lá embaixo no bump. E olha lá. Ele vai estar com 5 na horizontal. Põe 4. E 5 na vertical. Põe 4. Tudo isso para fazer bater com essa textura que a gente escolheu. Que tem 4 peças nos dois sentidos. Certo? Deixa eu voltar lá em cima. E aí, vamos renderizar de novo. Agora é para dar certo, hein? Vamos lá. Aí, olha só que legal que ficou o nosso render, cara. O nosso material agora está perfeito. O canal diffuse está configurado. Está batendo com a textura que a gente escolheu. O canal reflection também está batendo. Então, você vê direitinho que a reflexão é interrompida aqui no render. O rejunte certinho. E o bump é a mesma coisa. Está tudo alinhado. Então, gente, com isso, nós conseguimos aplicar esse material em superfícies grandes. Sem dar aquela impressão de repetição. Certo? É muito legal. Você vê que tem umas peças bem mais escuras do que outras. Isso porque eu dei uma exagerada no color variance. Está bem exagerado isso daqui. Você deixa um pouco mais sutil na sua maquete. Mas essa color variance ajuda a não dar a impressão de repetição. Então, apesar da nossa textura já não ser repetida, ele coloca aqui 16 peças todas diferentes uma da outra. Quando você aplica esse color variance, isso dá um realismo ainda maior. Então, utilize, sim, mapas de texturas combinados com textiles. Você vai conseguir efeitos incríveis. E aí, próxima vez que o seu cliente falar que quer utilizar um porcelanato com textura na sua maquete, você vai pensar, meu amigo, você levantou a bola para eu marcar o gol. Então, é isso, gente. A aula de hoje está encerrada. Espero que com isso a gente tenha finalizado o capítulo sobre porcelanatos. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, se foi útil, não esquece de curtir o videozinho. E lembrando que quem assina o nosso canal recebe esses vídeos aqui em primeira mão. Porque muitas vezes eu coloco o vídeo no YouTube, mas eu vou soltar o post só alguns dias depois. Beleza, gente? Então, é isso. Eu sou o Diogo Moita, da 3DM Maquetes Eletrônicas. E a gente se vê no próximo tutorial. Um grande abraço a todos e boa semana. Tchau!